Nossa, eu finalmente tô fazendo um dos vídeos que mais me pedem, assim, em todas as minhas redes, que é um pouquinho dos bastidores do meu dia, da minha carreira, da minha profissão, como é que eu uno tudo isso, enfim, como é que eu faço a curadoria de looks, como que funcionam esses bastidores da Letícia Secato. O sinal abriu, mas eu já venho aqui conversar com você. Verdades difíceis de engolir. A pessoa que não sabe dirigir, ela buzina frequentemente, assim, o tempo inteiro. Se você concorda, comenta aqui embaixo. Acabei de chegar aqui na Noitré. A Noitré é uma das marcas que tem contrato fixo comigo. E o que que significa esse contrato fixo comigo? Geralmente, uma marca fecha um trimestral. Daí a pouco ela joga pro semestral. Daí a pouco ela joga o anual. Eu considero que essas marcas têm contrato fixo comigo. É muito raro uma marca fechar uma publi só e tal. A não ser que ela queira um posicionamento que seja, assim, ah, eu só quero fortalecer um negocinho aqui, uma ação pontual. Ou marcas que são de níveis nacionais, assim, que vão fazer uma ação específica. Mas se você chegou aqui e não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu sou Letícia Secato, muito prazer. Eu sou influenciadora digital. O meu nicho na internet é moda, beleza e vida, assim. Então, é um pouco de tudo, um pouco de moda, um pouco de beleza. E um resumão de tudo que acontece na minha vida, as minhas redes sociais, elas são bem eu, assim, sabe? Já tem muito tempo que eu tô no mercado, desde 2013, mas que eu tô nesse nicho não tem muito tempo. Principalmente aqui no YouTube. Aqui no YouTube, eu comecei a falar de moda recentemente, assim. Era 100%, 90%, 89% voltado pra comportamento, relacionamento, em modo geral. E aí, depois eu migrei pra cá também. Então, nesse instante, eu vou separar alguns looks pra eu levar pra casa e fazer uma curadoria Letícia Secato. O que que é isso? Eu crio looks, eu crio situações de... Muito que tem a ver com a minha audiência pra você usar o seu look. Geralmente, são looks que se conversam, looks que você vai usar mais de uma vez. Aí, como que eu descubro, por exemplo, o que que você quer ver, né? Eu sempre abro caixinha no meu Instagram. Então, abri uma caixinha hoje, porque eu tinha abrido... Abrido... Eu tinha aberto uma na semana passada, que eu demorei uma semana pra responder. Porque foram muitas perguntinhas e são perguntas elaboradas que também precisam de respostas elaboradas, né? Então, eu demoro uma semana, às vezes, pra responder todas as caixinhas. Mas, abri uma hoje e tem aparecido muito assim. Ai, quero looks que eu consiga... Deixa eu abrir aqui pra ler igualzinha. Essa daqui foi, assim, a motivadora da publi de hoje. Quer ver? Dos looks que eu vou montar hoje. É... Tem umas versões... Vestido jeans cool... Não, essa daqui, ó. É... Look Réveillon que eu use o ano inteiro. Quero ser minimalista. Falei... Nossa! Vou pegar esses looks pra publi de hoje. Então, eu faço disso um jeito dinâmico, assim... De montar os looks, de ajudar vocês. É... E ao mesmo tempo fazer o meu trabalho, né? Eu odeio aquele tipo de publicidade que ela é, tipo... Meninas! Aí abre o provador. Olha esse look aqui, meninas! Sabe aquele modelo provadorzão bem tradicional? Eu não curto, mas respeito todas as minhas amigas de profissão. Porém, não é uma coisa, assim, que você vai ver nas minhas redes. Eu gosto de uma coisa mais dinâmica. Até quando eu tô na loja, assim, mesmo. Eu gosto de uma coisa mais dinâmica, né? Então, vou pegar os looks agora e já volto. Looks escolhidos. Eu escolhi peças, assim, que se conversam. E que elas navegam numa festa de fim de ano. Ou não, que depois dá pra pessoa usar no trabalho, etc e tal. E pra mim, assim, o principal das minhas escolhas é... Eu, de fato, usaria? Sabe? Se for um look que, tipo assim, eu não usaria por nada. Não dá. Eu simplesmente não posto, não mostro. Porque é a minha verdade, é a minha credibilidade, é a minha audiência que tá em jogo. E isso não tem preço, assim, de fato. Não tem como precificar. Aí, agora eu vou pra casa, vou preparar as peças. Ver se tem alguma sujeirinha. Que, às vezes, a pessoa prova, fica com sujeirinha. Ver se precisa passar. E depois começo a produzir os conteúdos lá pro Instagram. Hoje, no caso, é pro Instagram. Fala oi com o pessoal, minha princesa. Oi, gente. Eu sou a pessoa mais famosa do canal da minha mãe. Quem assistiu o vídeo de primeiro dia de vida da Fridelena aqui, levanta amor. O vídeo é muito famoso aqui no canal. Tem quase seis anos, né, minha princesa? Já cheguei em casa, vou preparar um lanchinho rápido, que eu tô morrendo de fome. Já são cinco horas da tarde, meu Deus. Eu preciso acelerar, porque eu quero aproveitar a luz do dia. Eu gosto muito de criar conteúdo, assim, com a luz do dia, sem ser luz artificial. Claro, se não der tempo, a gente coloca uma ring light e resolve. Mas eu prefiro a luz natural do que a luz artificial. Tô fazendo uma panquequinha de banana com dois ovos, porque eu preciso comer proteína e ovo. Nossa, me dá uma boa saciada. Daí depois eu só janto. Mas se a banana também vou comer lixia, que é a minha fruta. Uma das minhas frutas favoritas, lixia e jabuticaba, estão, assim, no meu pódium de melhores frutas da vida. Quem concorda, comenta aqui. Uma amiga minha falou assim, nossa, eu não gosto de lixia, tem gosto de batata doce. Eu falei, what? Enquanto minha panquequinha tá no fogo, eu já tô aqui separando os looks. Vou passar os que precisam passar. Olha que linda essa camisa de botão de colchinhas. Nossa, eu achei muito fofo. Os botões são azuis e ela é um azul claro ou um verde água, não sei, é o certo. Eu amo essa marca da Maitre. Eles têm um tecido, usam um tecido bastante nobre, assim. Geralmente as peças têm linho. Muitas são 100% linho, outras são linho misto. Olha aqui. Ela é 65% linho, percentual altíssimo. Ou seja, é mais fresca, super nobre, super chique. Isso aqui é uma saia que tem grande potencial de eu comprá-la. Isso aqui é uma blusa regatinha igualzinha a saia. E aqui é uma blusa branca, bem pensando no Réveillon, um ombro só. E uma calça branca. Daí eu quero conversar todas essas peças pra abrir a cabeça das meninas lá do Instagram, sabe? Sobre como elas podem usar, aproveitar, trazer a versatilidade nos looks, tanto de final de ano quanto pra trabalhar. Então, vamos lá. Acabei de acabar de gravar esse provador com aspas, né? Essa curadoria de looks. Eu levo em média umas duas horas, vai, por aí. Hoje foram poucos looks até, né? São três looks, mas com peças que se conversam entre si. Quando eu tenho que trocar muito, 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 aí eu levo mais tempo e minha garganta fica péssima. Pra todos os looks que eu trago, assim, de exemplo, eu sempre gosto de mesclar com outras marcas que trabalham comigo também. Como, por exemplo, a Jorge Bicho. Então, eu trago bolsas de outras marcas que trabalham comigo, óculos de outras marcas que trabalham comigo. Assim eu reúno tudo em uma publicidade só, mesmo que indiretamente. Essa é a vantagem de você só fazer publicidade com marcas que, de fato, você consome. Nem todas as influenciadoras têm esse privilégio. Hoje eu posso escolher as marcas que trabalham comigo. Mas posso falar, até quando eu não tinha esse privilégio, eu não conseguia trabalhar com marca que não tinha a ver. Vou dizer que eu nunca trabalhei na vida? Já trabalhei, mas não foi contrato que durou mais de uma publicidade, sabe? Eu percebia que não tinha sentido e acabava que as minhas seguidoras também percebiam. E eu falava, não faz sentido pra mim. Vamos parar aqui. E aprendi essa lição e hoje as minhas marcas, assim, são escolhidas a dedo. Pronto, aqui estão todos os arquivos que eu fiz. Eu sempre faço uns videozinhos, assim, sem falar nada, porque a marca consegue aproveitar bem. E eu também consigo aproveitar em outras redes. Então, sempre faço esse padrão. Aí aqui eu já faço falando, explicando o look, etc. Depois eu tiro uma foto também. Cadê as fotinhas? Pra marca poder ter foto. Ah, aqui são só os vídeos. Pra marca poder ter foto, pra eu poder postar looks também, enfim. Agora bora editar tudo isso aqui e já subir pros stories. Oi, gente. São sete horas da noite e eu finalizei por completo a publi da Noitri. Que foram stories de três looks, mas referenciação do arroba da loja focado para Instagram. Então, assim, leva um tempinho, mas as pessoas acham que é tudo muito rápido. Mas a verdade é que eu amo fazer esse tipo de trabalho mais detalhado, que tem a ver com alguma coisa que vocês tenham me pedido. Então, eu preciso estudar. Por exemplo, hoje eu estudei o conceito de minimalismo versus essencialismo. Pra te ensinar, pra te explicar, pra aprender junto. E trazer essa coisa confortável pra pessoa que tá assistindo, pra fazer sentido na vida dela, né? Porque é assim que faz sentido na minha vida as coisas. Então, eu parto do princípio que faz sentido assim pra vocês também. Quero me esforçar pra trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Tá sendo bem desafiador estar aqui no YouTube, né? Confesso que vira e mexe me dá vontade de... Ai, meu Deus, vou postar mais nada. Então, por favor, se você gostou de um vídeo assim, de bastidor e tal, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aqui, conversa comigo. Porque como lá no Instagram aqui também, todas as minhas redes são Letícia Secato. Instagram, TikTok e aqui. Lá no Instagram vocês falam muito, né? Manda direct toda hora, caixinha e tal. Aqui no YouTube, como comentar é mais difícil, eu acabo me sentindo muito sozinha. Então, por favor, deixa um comentário, sabe? Do que você quer, se você gostou de vídeo assim e quer que eu traga mais ou não. Ah, eu prefiro aqueles vídeos que você traz mais conceitos e tal, sobre moda, tendência e etc. Quero muito saber e eu posso trazer mais, mais da minha vida. Vou aproveitar... Aliás, dá pra aproveitar esse período agora de fim de ano. Início de ano também, que eu tô um pouco mais leve. Então, eu vou tirar uma mini férias, outra, meio expediente, pra eu curtir um pouco também da vida. Então, eu consigo ter mais tempo pra fazer isso aqui, sabe? Aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gost... Frida! Espero que vocês tenham gostado desse mini, mini, mini vlog de bastidor. E um beijo. Tchau! 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 Se inscreva no canal